Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zaurari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo no canal Então já deixa o likezão porque a gente vai jogar a mega rampa do Zeal 3 milhões, tamo junto, criador DG Um grande abração pra esse mito Porque a gente vai conferir aqui em primeira mão essa mega rampa louca Eu vi na miniatura, meu Deus, já quero gravar Já vou postar pra vocês aqui a milhão de serviço Tô aí com a equiminha e o Dioguinho e o carteiro Vamo lá galera Que? Pensei que era o Bicudo Eu também Eu também Caraca, não, é o caminhão com frente de ralo Caminhão com a frente de ralo Mesmo você acelerando, você tá spawnando bugado aqui? Eu e mais 4, tamo spawnando bugado Nossa, ela ficou no final do mapa Que merda Pô, criador Deixa eu ver se eu consigo parar o caminhão e você bate no mesmo, não tem como? Você tá muito lá fora da plataforma? Tô, 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 muito lá fora Ah, você tá caindo na cidade? Tô Ah, que droga Deixa eu ver Você é amarelinha? Não Não, só a vermelha Vou descer tudo Pera, a mega rampa não vai até a cidade Infelizmente não vai até a cidade Não dá realmente Guima É que eu tô gravando isso aqui correndo Senão a gente ressortava o serviço Tudo bem Guimosa? Tudo bem, eu espero aqui embaixo Caraca, ela tá com uma botão triste É verdade Guima vai chegar com um champanhe lá no final Venha menino zil Sai com a memória Menino zil Vamos jogar em cima Menino zil Ai Que? Ah, pelo menos com esse controle dá pra jogar isso aqui Galera, vai ter que girar o carro Vai ter que girar o carro no All Ride Caraca, meu triângulo Lascou, lascou, lascou Oh É meio que como se fosse um asem essa parte É uma sequência Você tem que mandar o flip Subir o tubo Bater de frente com o carro na haste do negócio ali Pra girar o carro Mano E tu falou no outro dia, né? Gostei Eu acho que o haste aí parece ser haste Exatamente Só que Eu acho que não vai ser tão haste, tá ligado? Porque ele não colocou Ah, zil Ah, zil Ah, zil Ah, zil do menino zil Sim Talvez seja só um trechozinho, né? É Saquei Nunca acerto o asa de primeiro Aê Virei o carro Mano Essa cena aqui é linda, velho A aguinho Até poderia reagir no canal dela E tá, gente? A aguinho Tem que me dar Ó, é Antes de ontem saiu o vídeo No meu canal lá Que eu fiz mitagem E tem que apresentar o canal, Guilherme Foi duas também Meu Deus, galera Fica, por favor Não Tem que azotar Não Eu errei Mano Ele fez digno, velho Ele fez digno isso aqui Tá difícil Que que é digno? Você é... Digno do menino zil, moleque Ah, bom Caraca Ah, eu não acerto esse asa de primeira, mano Mano, por que eu errei lá em cima, galera? Olha, deixa eu fazer isso Tem que mandar dois flips desse, Diogo Mas no meio deles tem uma inversão de direção do carro E esse tubo aí? Você vai entender a inversão que eu disse Ah, tinha outro cara Mano, deveria ser modo fantasma Eu deveria ter colocado fantasma Girou o carro Beleza E o problema nem tá aí, Diogo Não? Não Rapaz Beleza O problema tá aqui Mentira Não é um problema O problema é que Eu real me emociono Aí, eu passei Ah, moleque Chorinho, chorinho, chorinho De emoção Ó, o voo Gostei, mano Gostei aqui desse início aqui Beleza Ó, vai ter voo de moto, mano Ó, que bom Mas, poxa Não vou chegar lá Não vai chegar Não vai sair do começo Como é esse bagulho de Esse flipzinho aqui, mano Não sei qual é o meu problema Ah, tá Ah, vou falar que é o controle Ali ontem, Zé Eu abri no conteúdo E nada, velho Meu Deus Ah É pra cima, né, Zé Sim, pra cima Mas eu tenho que inverter ali Coisa? Ó Você vai bater com o carro De frente No... Na haste do tubo Pra ela te girar Aí você vai dar ré com o carro Você vai ficar de ré Aí você meio que, tipo Vai fazer como se fosse um Um cavalo de pau de ré Pra você inverter o carro Tá ligado? Entendi tudinho Mas primeiro você tem que bater Na... Na... Na pazinha Na haste do... Mano, não tá cantando pneu Você tem que bater primeiro Na pazinha do ventilador aí Que aí ele vai girar o seu carro Você tem que bater bem de frente com ele Tô ligado Não, acho que eu entendi Eu gostei, mano Do... Do nível de habilidade Acho que faz Ô, Lunatic Se ele estiver assistindo Esse vídeo Mano, eu gravei o seu mapa Só que... Eu tive um problema Na minha gravação E eu perdi Mas eu vou gravar de novo Ai Ah, vou ter que abrir Caraca Tá Não canta pneu Por quê? Vixi Tá, vai ter que... De uma vez Maluco Não, Adrian Não faz isso não, Gu Aê, entrei Ai, tem mais O cara parou no meio aqui, amarelo Pega, não tá na cidade ainda? Tô, pô Tô dando um volto aqui Com os renegados Renegados Ai Tem que de uma vez, vai Não Ah, eu tô muito emocionado É que o esquivou pra mim Ah, o cara me derrubou já Aê, galera Passamos aqui Pô, na moral Ai, meu Deus Tem mais Só meio acelerador Aí, meio acelerador Que dá pra fazer um controle Mas... Ai, caramba Eu ensinando e eu erro Calma aí, agora Ai, não roda Passei Nossa Tem que ter muita paciência Nessa parte aqui, galera Pra fazer uma curvinha bonita Aquela curvinha que Dá gosto Que tem tompeiro Aê Pantinha Nossa Eu lembro de umas mega rampas Que fazia Bem antigamente De panto Tá, pega Eita, pega Alcançou Beleza Ai Uh Grudou Meu Deus Tira o alvo Tira o alvo Na rampa Acertei Meu Deus Que sequência linda Flipzinho Só pra dar o ar da graça Alcançou Alcançou Tô acelerando tudo aqui Pior que depois tem que fazer uma ride E outro flip Não Sabe por que eu falei que tava acertando tudo Panto, maldito Beleza Mais flipzinho aqui Nossa, eu errei onde não era pra errar O panto ele deu uma girada Aí, ó Agora eu joguei mais pra cima Quero ver ele girar, galera Caraca Gostei, mano, do mapa Dá pra voar já? Da hora Desafiador Desafiador, mano Só deu pra ver a mãe do carteiro ali Pedindo pra ele pedir uma pizza Caraca Carteiro desmuda Tá só no Tum Montiante Deixa eu ver Mano, eu tô no nono checkpoint Ainda tem chão Pra terminar a corrida Cara, eu tô fazendo de costa, velho Meu Deus Opa Ó a placa ali, ó Eita Gostei Calma aí Vou fazer isso aqui, ó Ó a caixa Beleza, moleque Reseta Mano A gente tá treinado no voo Dá uma ré A câmera tá bugada Ah Mais alguém Mais alguém passou Nessa parte aí Ah Eu nem consigo ver o caído A corrida Ih, caramba É mesmo Só a guima Só que a guima ficou bugada No começo Uhum Tava passando corrida Com o Vitinho Aqui na cidade Nossa Nossa Onde tem o rachador A guima é o rachador Guima é o rachador Moleque Beleza, moleque Pô, essas curvinhas aqui Esses saltinhos aqui Tão tranquilo Tão tranquilo, né, galera Tão tranquilo Fácil Esse aqui é padrão Isso aqui é padrão, moleque Tá, pega Que carro que vai ser? Câmera, mano Caminhão Eita Vou até gravar aqui Também Pegou Beleza Já fez a transição Pro caminhão Nossa, que louco Visão pra cidade, galera Ó, ó, ó Mega rampa do Zéozinho Hashtag 3M Bravo Eita, pega Ó o drift Caraca, galera Que massa Caminhãozão, ó Mas caraca Eu vou bater na letra Eita, pega Mandei o flip de caminhão Ai, ai, ai Boa Caraca Tão ousado demais Beleza Mano, que louco A corrida tá muito boa Tá muito boa Aqui, fazer uma mega rampa De jet ski agora Beleza Ui Tá O nitro é bem É no asfalto Eu tava na zebra Então onde eu vou respawnar? Ah, tá No jet ski Vai Será que a gente termina Antes de 20 minutos, galera? A gente tem 3 minutos Demorei um pouco Na parte de moto Aí, ó Mega rampinha De jet ski Tem muitos moleques Com você, hein? Tem ninguém, mano Caraca Tem ninguém Beleza Ah, a mega rampa do começo Aparece de longe Ai, caramba Esse voo Esse aqui vai ser o rasante Beleza Já engatilhou Eu acho que o final da corrida Vai ser por ali Cadê? Ah, tá Na ilha Já vou entrar restaurando Porque vai Ah, não É parkour a pé Ah, moleque Ui, que louco Mano O final é parkour a pé Oh, ficou muito boa a corrida DG mandou, né? Olha que mandou, mano Bolado Tá ligado que eu gosto de parkour, né? Sim, menino parkoureiro Parkour Uns asianzinhos Menino parkoureiro Exatamente Subiu Parkourzinho safe Eu sabia que ia ter aquele buraco ali Também sou criador, rapá Eu colocaria aquele buraco ali de propósito também Eu lembro na lenda do parkour 2 Umas armadilhas que eu coloquei umas traps Nossa, esse choque dá medo Ai, caramba Eu nem toquei no choque e me deu choque Eu vou morrer Tá Seja o Deus quiser, galera Ai, caraca Mais um choque Mano, minha vida tá no vermelho É óbvio que eu ia morrer, né? Eu não consigo passar nem no primeiro choque, mas Ele me joga pra trás ao invés de jogar pra frente Opa, pera Que isso? Desesperado Parece que o esquema é andar normal, galera É Peguei o esquema Não pode colocar no modo furtivo Olha lá, ó Beleza Peguei Fica a dica aí, galera Os mapinhas de parkour Nossa Deu uma sofrida aí É que eu dei um corte Tava triste Tamanho do checkpoint Caramba, checkpoint de avião, negócio Carrocinho aqui Ai, pula Pula Aê Pula Pneuzinho Pulou 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 Quase errei Nossa senhora Galera Finalizamos aqui o mapa Que mapa da hora, mano Espero que vocês tenham curtido também Deixa um likezão aí Quero ver vocês arregaçando um like Quero ver muitos likes nesse vídeo Não tô falando de zoeira É sério Beleza? Tamo junto Grande abraço E um salvezão aqui pra rapaziada Tá jogando O Adrien, o Matheus Tralha do RJ Destruidor de Noob Kaique, Vitinho Plague Minha Moleque Gana O Daed By Japa GG Caspar E o Elio Sabotage E o Thug Killers E o Daed ali É nóis Eu falei todo mundo É o Elio Sei lá, acho que falei Falei Junto É nóis Fui